Tá, eu não sei pra onde ia pra ir, não. Isso aqui abre? Abre. Caraca, eu quero como é que segura a arma, velho. Atrás, atrás! Calma, calma, tá morto. Cara, que bicho nojento. Sério, olha isso, parece tripofóbico. Não é pra cá. Será que explode? Tem um maluco aqui que a gente vai encontrar. Se não me engano, ele te dá um item se você não atirar nele, tá ligado? Ah! O maldito superfônico aqui. Foi, foi. Trabalha em equipe, pô. Meu, correndo. Deu bom. Nada, nada. É ele? Sei lá, tem um desse aqui que você não pode atirar nele ou perto dele. Ah, agora ferrou. Ele não vai dar kit pra gente. Foi sem querer. Tem que sobreviver. Eita, pô. Ai, caraca. Tem que sobreviver na força da raiva mesmo. Apanhando aí. Fiquei sem bala. Ah, isso aqui é caixa de bala? Aqui, ó. Kit aqui, ó, véi. Ó, tem caixa... Tem caixa de bala aqui, ó. Apertei aqui e apareceu bala. Não sei onde. Ah, deveria estar em cima da caixa. Ixi. Ah, eu lembro dessa parte. Tem um esboto aqui. Ó. Aqui, véi. O kit aqui, ó. Aqui, ó. O cara no lixo. Bota a cabeça aí, véi. Não, não, atira no véi não, véi. Eu deixo o cara vivo. Tô com confiança. Aprei. Pô, o cara ama a vida dele, mano. Ó lá, lá. Será que devo? Caraca, a cara é muito engraçada, véi. Cara de 1930. Que específico. Ah, é pra descer aqui, ó. Taca esse barril aqui embaixo. Não. Ah, tá pouco. O cara pulou em cima de mim. O que que tem pra cá? Sei lá. Achei uma alavanca aqui. Vou apertar. Não sei onde vai destravar, não. Mas ok. Teve um monte de bosta. Ih, caraca. Ih, rapaz. Aqui, ó. Saídinha, saí. Achou, achou. Voltei pra cima. Tá, a gente tem que achar uma saída lá pro... Hã? Como é que tu parou aí? Como é que tu parou aí? Você não... Não te manda graça. Deixa eu te seguir, peraí. Vai lá, vai. Que água limpa pra um esgoto. Peraí, eu não consegui enxergar nada. Nem eu. Me sinto meio apogado aqui, velho. Ó. Mas não dá pra ver o que que tem pra frente. Peraí, vou voltar. Ferrou. Cara, mano. Pensou que é o Mario entrando nos canos ali. Oxe. Pra lá mesmo. Tem pra cá. É esse elevador aqui, ó. Só não sei como é que faz. O que que essa alavanca faz? Ué? Me teletransportou pra cá. Goku? É você, Goku? Tu tá meio vibrando, velho. Vai começar a descer uns bichos lá de cima, tá? Deixa eu ver aqui se tem algum... Ih, cara. Olha o espermossauro aí. O espermossauro é fogo. Deixa eu ver outra isquinha aqui rapidão. Tá meio careca agora, tá calvão. Eu tive que escolher rápido. O bicho tá descendo. O calvão do cria? Certeza. É ruimzão atirar nesses bichos enquanto eles caem. Cair em cima da gente aqui. Hum? Pega! O que é isso? O que é isso? Você tem que bater nas caixas, tá? Costuma ter item. Olha o kit aqui mais. Peraí, peraí. Já tá tempo. Pegando kit nas caixas. 50. Meio baleado. Ai! Que susto. Tem vida lá do outro lado, velho. Pega lá. Tem lá? Tem ali, ó. Vida do outro lado aí desse... Ah, tá, tá. Desse rio de bosta aí. Rio de bosta aí. Rio de bosta. Aí. Só bora. Só bora. Parcou. Eu acho que é pra cá. Cadê tu? Acho que eu acabei caindo lá embaixo acompanhando o seu parco. Nem ferrando. E tu vai nascer onde agora? Tô achando que em lugar nenhum. Deu game over? Acho que meu corpo ainda tá lá embaixo. Talvez. Eu tô tipo no modo livre acompanha aqui, tá ligado? Caraca, os bichos tão brigando, mano. Ai! Tem uma escada aqui, ó. Nessa porta aqui, ó. Nessa porta verde. Tem uma escada aí descendo. Ah, tu tá de hack, é? Eu tô boiando aqui. Eu sou um espírito voando em volta de você. Pô, mas eu queria saber como te ressuscitar. Será que tem que morrer aqui também? Sei lá. Faça ideia. Tá meio tóxica essa água. Com certeza. Vai crescer um rabo de dinossauro no teu braço. Tá. No living play. Por que tu morreu? Nossa, que rápido. Ih, vai restartar o mapa. Eu vou voltar. Será? Chega da visão God. Voltei. Volta, volta. Ó o cara surdo. Tampando as orelhas. Ai. Corre não, vagabundo. Tinha um bicho meio esquisito aqui em cima. Uhum. Ai. Tá acabando as balas. Ó o kit aqui dentro. Ah não, mas ele tá usado já. Ai, também. Tem uma bala por vez, né? Era pra cá o caminho, mas aqui em cima tem alguma coisa estranha que tu vê lá. Ó. Tu nem viu, né? Que tu abriu aqui uma passagem. Não. Não. Ae. Achei bala. Tem um cara aí que dá uma porrada de coisa. Dá granada. Então, ele vai aí mostrar o caminho. Por mim esse cara já tava até morto, tá ligado? Achei que tu fosse poupar ele não. Tá escutando o cara com uma pistola na cabeça dele, velho? Tem certeza se sou eu que quero matar o cara, velho? Você tá bem a jacadinha com a pistola atrás do cara? Se tu não matar ele, na saída ele te dá ótimo uma seringa. Mas tem cura aqui dentro, impressionante. Já me curei, velho. Só ir embora. Bora, quem sabe a gente tira você daqui que eu boto. Altruísta. Falei quem sabe. Quais são as chances de um médico franzindo sobreviver? Aí ó, vamos descer. Peraí, tem um pirula aí embaixo, eu acho. Vem ter bala. Baste tu. Foi. Girei a manivela. Cara, tô bugadão. Eu quero sair, velho. Também. Eu quero sair, velho. Só não se mata no parkour de novo, né? Que nem eu ali. Aqui é o parkour. Ô, cuidado. Tá, priula. Agora não vou mais errar não, velho. Parkour é... Aham. Caraca, tem que ser certeiro, né, velho? Aham. Ai, caraca. Que susto. Caraca, essa merda tá caindo ou o quê? É impiedoso esse jogo quando tu cai. Mas tem opção renascer, não? Sei lá. Ah, não! Esse jogo é impiedoso, né, velho? Quando a gente cai. Não, não. Vamos meter speedrun aqui. Peraí. Só não vai se matar speedrun também, né? Caraca, tu rapelou tudo, hein? Pô, miséria do caraca. Não, mas quando eu pego, pego só pra mim? Aham. Falou com aquela porra toda, velho. Tem uma granada pra mim, velho. Como é que dropa aqui? É o G que dropa a granada? Não, não. Relaxou. Ai! Pô, tomei três peruzadas aqui. O que é isso? Agora vai dar ruim. Ih, rapá. Agora vai dar ruim. Caraca, gelei. Nem pulei, andei pra frente aqui, tá ligado? Ó, vou nem pular nessa merda, seu louco. Ai, ai, ai! Caraca! Dinossauro ali, ó, te tacando coisa. Pô, gente, só me curti, né? Pô, quem? Tem um mal assim, velho, gente. Foi, 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 foi. Caraca, o cara chumbando o bicho ali, velho. Pô, como é que tá ele aqui, velho? Vem nadando aqui. Isso! Vem nadando no chão. Vem nadando no concreto, né? Uhum. Ai, foi aqui que eu morri na última vez. Vai ser sucesso agora. Vai lá, vai. Peraí, eu me sinto meio travado. Não, não, não. Tu caiu? Quase. Caraca. Misericórdia. Agora a gente vai cair. Quase que eu fui pro ai preto. Tem que dar só um sozinho aqui, ó. Só pra mim ter um gostinho. Eita, preula. Cuidado aí que tu tá entre a greta, tá ligado? Ai, caraca, muito acelerado, viado. Peraí, peraí, peraí. Partei. Maluco. Agora aqui. Ai. Ai, caraca, menino. Uma coisa que eu fui. Ai, ai, ai. Ai, passei. Caraca, que agonia, velho. Meu Deus. Ai, já tá na mão do palhaço já, velho. Tudo certo. Você não é de outro. Abriu uma porta aqui. Tá meio escuro aqui, né? Tem que acender a lanterna. Oh, como assim? A gente saiu no mesmo lugar? Ah, aperta o F e liga a lanterna. Vai. Oh, yeah. Uh. Só fechar e foi. Isso aí foi mais difícil, mano. Por causa daquele puzzle ali de pular, velho. Mas beleza. Isso aqui é o final da parte 2. E seguinte, galera. Se vocês quiserem que a gente leve até o final, né? Fazer tipo uma série aqui, comenta aí. Então é isso, né? Até a próxima aí. Falou, valeu. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.